Vai, tá valendo! Vai, tá valendo! Valeu, Thiago! Valeu, valeu! É a porta! Troca! Troca! O que a gente tá fazendo agora? Jersinho, diante desse desafio agora, dessa grande final, né? Queria que tu falasse um pouco sobre a preparação do Brusque nessa semana e a expectativa para esses dois jogos finais aí nesse domingo, o primeiro e no próximo domingo, diante do Marcílio Dias. A preparação tá legal, né? Apesar das chuvas, tá atrapalhando um pouquinho os trabalhos, mas a gente vem desenvolvendo bem a semana de trabalho, a programação. Estamos conseguindo chegar no objetivo dos trabalhos, treinamentos, que vai nos conduzir a estar bem preparados para essa grande decisão de domingo. Enquanto aos dois jogos, né? É uma final, eu acho que são dois jogos muito importantes, são duas equipes muito equilibradas, né? Vai ser um desafio bem difícil, mas esperamos estar bem preparados aí para fazer dois bons jogos e manter o que a gente vem fazendo, desempenhando, né? Principalmente nesses jogos aí últimos e fazer bem feito para fazer um grande jogo e já largar bem nessa primeira da final aí. E, Gersinho, também aproveitando que já é clima de final, a importância do torcedor, você já mencionou na sua última coletiva, né? Queria que tu fizesse um convite para o torcedor para essa grande final aí de domingo. Primeiramente, eu peço ao torcedor que venha prestigiar, né? Para torcer para o seu time, tanto da nossa equipe como da adversária, né? Eu acho que vai ser uma bonita festa. Eu acho que o objetivo maior do torcedor é empolgar, empurrar o seu time dentro de campo, né? Esse é o maior objetivo da nossa torcida e que eles compareçam, né? Eu tenho certeza disso, eles já compareceram nessa semifinal e eu tenho certeza que vai lotar também o gigantinho e como a gente sempre comenta, né? É o 12º jogador nosso, a gente se torna muito forte com a presença do torcedor e eu tenho certeza que domingo eles vão nos ajudar. Tá feito, Garcia, boa sorte aí nessas finais e que traga o caneto, se Deus quiser. Valeu, obrigado.